Nenhum Nossa, nenhum Vem cá, velha Vem cá, você quer brilho? Ah, você quer você Oh, não vai pegar a minha velha, não Sua velha é minha Não Nossa Azei! O VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Responde a pergunta que é difícil Ah sabe? Sobe o texto ai que se... Ah tá E aí, mais uma, velho. E aí, eu tô cheio de ó, velho. Sai. Ai, ai. Ó, atacar um. Vai, pega o seu salveio aí que eu vou pegar uma aqui e fica de boa. Ai, meu Deus. Vai, pega o... Ai, haha, morri. Tô cheio da zéia. Não. Não, cara, levante. Tô me aí. Tchau. Aqui é desumildade Desumir Com um pouquinho de ovelha Te dou verdade Ela tá roubando minha velha 17x0 Não valeu essa Não tinha quase ninguém no seu time Tá Tem quase ninguém Só tem nós dois na verdade E aí o que faz Esperar né Vai encher Ou não Vai pegar que é má Tá vamos noutra Ubi Tchau 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 Tchau